Olha só pessoal, um cavalo solto na pista provocou um acidente ontem à noite na rodovia Washington Luiz em Mirassol. O motorista do carro, um homem de 28 anos, morreu no local. Wanderson Luiz de Carvalho, de 28 anos, voltava para casa pela rodovia Washington Luiz, quando neste ponto, já em Mirassol, bateu com o carro em um cavalo. O veículo da frente, de acordo com familiares da vítima, teria desviado do animal. E Wanderson, que vinha logo atrás, não conseguiu fazer o mesmo. Logo depois de atingir o cavalo, o veículo capotou na pista. O enfermeiro, que estava sem o cinto de segurança, segundo os parentes, foi jogado para fora do carro e morreu na hora. Segundo a polícia rodoviária estadual, de janeiro até agora, já foram oito acidentes envolvendo animais na pista, no trecho da rodovia Washington Luiz, entre Cedral e Mirassol. É, o perigo danado tem que ficar sempre atento com esse tipo de situação. O velório do Wanderson Luiz de Carvalho está sendo realizado no cemitério de Mirassol, e o enterro está previsto para cinco horas da tarde. Olha só, nem a polícia, nem a concessionária que administra a rodovia souberam dizer para a gente se o cavalo atropelado morreu ou não. A concessionária informou em nota que monitora toda a rodovia diariamente para evitar que os animais fiquem soltos na pista. A concessionária informou em nota que os animais fiquem soltos no cemitério de Mirassol. universidade de Mirassol tortugou.